E o Cine Alagoas está oferecendo mais de 280 vagas de emprego a partir de 10 de segunda-feira. Podem participar candidatos com ensino fundamental ao superior completo. Das 285 oportunidades, 65 são para pessoas com deficiência, 63 para o município de São Luís de Uquitude, duas para Marechal de Odoro e o restante para Maceió. As vagas são para áreas como a Salgueiro, o agente de portaria, auxiliar de limpeza e muitas outras. Os interessados podem se inscrever de forma online ou presencial. E ainda uma das unidades do Cine, levando identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, currículo atualizado e comprovante de cursos, caso algum tenha sido realizado. Para mais detalhes sobre essa e outras notícias do Estado de Alagoas, e ainda uma das notícias do Estado de Alagoas,